Ela é surtada, tá dando cidadão Ela é tarada, tá dando cidadão Ela é safada, tá dando cidadão Vai no, vai novinha, louca, joga aí no paredão Chacoalha, chacoalhadinha, tinha, tinha, tinha Chacoalha, chacoalhadão, tão, 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 tão Mostra aí para o teu ex que ferdeu o mulherão Tem uma chorradão Chacoalha, coalha, 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 coaladão Chacoalha, chacoalhadinha, chacoalha, chacoaladão Mostra aí para o teu ex que fedeu um mulherão Essa trança é teu passinho, eu não achou a vida Rindo beat, Diego Leão, só é milhão Coaladão Elas tão tudo louca, com o copo na mão, com o dedo na boca, dando um sarradão Elas tão tudo louca, com o copo na mão, com o dedo na boca, dando um sarradão Ela é surtada, tá dando um cidadão Ela é tarada, tá dando um sarradão Ela é safada, tá dando um sarradão Vai novinha, louca, joga aí no paredão Chacoalha, chacoalhadinha, tinha, 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 tinha Chacoalha, chacoalhadão, tão, 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 tão Mostra aí para o teu ex que fedeu um mulherão Essa trança é teu passinho, eu não achou a vida Chacoalha, 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 chacoalhadão Chacoalha, chacoalhadinha, chacoalha, chacoalhadão Mostra aí para o teu ex que fedeu um mulherão Essa trança é teu passinho, eu não achou a vida Chacoalhadão 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 Chacoalhadão